Esse é o bonde Bondi, bondi Empurra, empurra Ai caralho Ai caralho Bondi, bondi Bondi das novinhas A famosa Metify Met, 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 met Esse é o bonde das novinhas A famosa Metify Tu relaxa o Ele vai Vete, 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 vai Juntou, entreceu Juntou, entreceu A criança cresceu Juntou, entreceu Juntou, entreceu Juntou, entreceu Oh, tal, tal, tam Tem que te avisei Vem que te avisei, vem assim, vem assim, vem assim Desce, desce deslizando, deslizando, deslizando Desce, desce deslizando, chota molhadinha Desce, desce, molhadinha, chota molhadinha Tchau, tchau.